Semana passada a gente comentou aqui no Balanço Geral sobre a pavimentação asfáltica que ia começar na rua que liga Rio do Sul à cidade de Lontras, no Alto Vale. A Gabriela Senzu que está chegando aqui com informações do andamento das obras lá pra gente. Fala aí Gabriela Senzu que é contigo. Pois é Rodrigo, graças ao tempo bom a pavimentação começou na última sexta-feira e agora já está concluída. Agora como você pode ver os motoristas podem trafegar em ambos os sentidos. Foram 600 metros de asfalto da via que faz ligação entre esses dois municípios aqui do Alto Vale, Rio do Sul e Lontras, na região onde um muro de contenção foi finalizado recentemente. Pede-se agora atenção aos motoristas já que esse trecho não tem pintura de sinalização, mas o fluxo segue normal, sem mais a necessidade de regulação pelo semáforo que antes existia aqui na rota. Mas vale lembrar, Rodrigo, que um trecho aqui da pista perto da ponte que liga os bairros Bela Aliança e Rainha vai receber uma nova camada asfáltica a partir de hoje. Mas nada que vai interferir no fluxo dos motoristas que seguem normalmente. Eu volto com você no estúdio. Então, vamos lá.